Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha, vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, vizinha depenada, galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela, bota ovos sem parar A galinha magricela, é magrela de botar A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela, vira com bota, e bota quatro de uma vez A galinha magricela, e bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha magricela, bota ou bota, bota a banda de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha, galinha da vizinha, vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, vizinha depenada, galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela, é magrela de botar A galinha magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela, vira com bota, e bota quatro de uma vez A galinha magricela, e bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha magricela, bota ovo, bota a banda de mais bela do Brasil A galinha magricela, bota ovo, bota a banda de mais bela do Brasil Eu não disse pra vocês, olha lá a magricela, coitadinha